A gente sempre dá dicas aqui de economia, mas hoje eu quero um socorro da Mari Verdam. Mari, tô com um quarto lá em casa, que tá feia a situação da parede. Que orientação você me dá, Mari Verdam? Oi, Israel, eu sou conhecida como Mari Help, mas o Help hoje é aqui da Ellen, lá da Mundo das Tintas. Ellen, promoção? Promoção, Mari, imperdível, inacreditável pra essa semana lá no Mundo das Tintas. Calma aí, antes de você falar, deixa eu chamar aqui o pessoal que tá nos acompanhando pela Cultura FM. Aumenta aí o som do seu radinho e presta atenção nessa promoção lá do Mundo das Tintas que a Ellen trouxe pra você. Por favor, Ellen. Sim, essa semana o Mundo das Tintas preparou uma surpresa pra você, nosso cliente. Luxe Color Latex 18 litros por apenas R$ 359,00, R$ 359,00, nas cores branco e gelo. Lembrando também que além do Latex 18 litros, nós estamos também com promoção da Luxe Piso. Colocou todas as cores por R$ 329,00, 18 litros. Lembrando também que o mais importante de todos pra vocês que estão nos assistindo. Olha aí. Formas de pagamento, PIX, dinheiro, débito ou crédito direto no vencimento da sua fatura. Olha, e até quantas vezes vocês dividem lá, Ellen? Olha, temos promoções que estamos dividindo até em 10 vezes. Nossos produtos promocionais estão sendo divididos até em 10 vezes, mas excepcional até sábado. Luxe Color, tradição, Latex e Luxe Piso. Por esses valores, no débito, crédito ou PIX e dinheiro. Olha só, gente. Então, olha, até sábado vocês ouviram ela falar. 20 do 5. 20 do 5, então corre lá no Mundo das Tintas, aproveita, que eu sei que você não tá precisando só de tinta, entendeu? Você tá precisando de mais coisas. Passa por lá, conhece a loja, a Ellen tá lá com toda a equipe, né? Sim. Qualificada pra te atender e eu sempre vou reforçar aqui. Cobre qualquer orçamento, não é isso mesmo? Cobrimos qualquer orçamento. E se você tem alguma dúvida, não conhece, né? Não tem um pintor especializado pra poder mexer na sua obra. Olha, é bem legal. Vai lá, conversa com a gente, a gente vai te dar uma orientação. Pra essas pessoas que estão querendo só repaginar, ah, é só uma paredezinha, ou é só um detalhezinho. Temos pessoas, equipes especializadas pra poder te dar essa orientação, pra você não ter a diferença de falar assim, ah, deu diferença da cor, ah, eu não gostei, não foi o que eu pensei. Então, vai pro Mundo das Tintas, a nossa equipe está preparada pra atender todo mundo. E o Mundo das Tintas fica onde, Ellen? Na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Posso dar o telefone? Pode, com certeza. E o nosso telefone é o 3522-0498. Isso aí, gente. Mundo das Tintas. Corre lá e confira todas as promoções. Israel Espíndola.